Fala galera, aqui é o Heiros, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez continuando com o Call of Duty Black Ups 2 Continuando da onde a gente parou, próxima missão aí, Falling Angel Vamos pra customização de loadout, vamos customizar aqui as nossas armas E eu não sei se eu vou mexer muito aqui Eu não sei como é que vai ser essa missão aí Mas eu acho que eu não vou com pistola não Sniper Rifle Nossa, lançaram um rifle pesadíssimo aqui Mas o meu caso, ele vem com um supressor, alguma coisa assim Tem umas duas aqui que não dá pra usar ainda Eu acho que vem com o supressor aquele ali Esse daqui também é bom Vou colocar esse daqui, agora liberou algumas pinturas novas Eu posso colocar um paint maior Dual Band Scope Night Vision Com overlay térmica Vou colocar ela Dá pra colocar esse também É um monte de cada categoria, pelo jeito Não tem o supressor aqui Mas eu acho que vem nele Não tenho certeza não Aqui tá bom Vamos ver aqui O que que temos aqui É ela mesmo Na verdade essa é recomendada Qual que é a diferença da outra Não dá pra colocar um lado a lado Então você tem que memorizar as paradas Parece ser a mesma coisa Ou quase a mesma coisa Tem Shotguns Óbvio que eu não vou levar uma Shotgun na secundária Eu vou continuar com essa mesma na secundária aqui E essa é a mira que ele tá me recomendando Militar Scanner Eu acho que é aquela mira que tem Que a gente tava vendo roubadíssima Então eu vou colocar ela e colocar esse daqui Esse daqui é pra carregar mais rápido E isso daqui é com extensão Vem mais balas E aqui ele vem uma quantidade X de bala E a gente recarrega mais rápido É só reload mais rápido Caralho, more faster E aqui demora mais pra carregar, saca? Eu acho que eu vou colocar em reload mais rápido Tem uma quantidade boa também de bala ali E Start Level Vamos lá Conhecido apenas como De Falco Nosso agente secreto Bateu esta foto Na ilha Socotra, no Iêmen Farid Obrigado De Falco é o número 2 da Cora desse dia Ele entende o conceito de empatia Mas é irrelevante Um vante de vigilância Capturou isso há dois dias Em uma prisão abandonada em Lahore, Paquistão Nós perdemos o contato com um vante De reconhecimento no Paquistão semana passada Espera aí O cientista que capturamos em Mianmar Nos disse que Menendez está usando o Celérion Para desenvolver uma arma cibernética chamada Karma E se for Karma tomando nossos vantes? Quer saber? Esse De Falco pode ser bem divertido Bem O que acha de aliviar a pressão um pouco? Trocar alguns socos primeiro? Vamos Venha sofrer comigo O que você disse? Vem sofrer o quê? Eu entendo Merda Eu fui sequestrado na noite em que meu pai morreu Mas eu fui drogado Não consigo lembrar Foi o Menendez? Ele matou meu pai? Muitos me criou depois da morte do meu pai Mas ele sempre me disse Que um louco o tinha matado Algum lulático Que diabos está acontecendo? Você sofre comigo Por todos os pecados dos seus antecessores Por que o Woods não me contou? Woods Hudson Eles criaram isto Por Josefina O cara está lembrando Duas paradas loucas Estou tentando Seu GCM deve estar emperrado Estou se aproximando Pronto Desemperrado Unidades coletivas Sistema de armas do ar Granada Deixe o sujeito Desemperado 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 Marque os autos Vamos ver o que esse desgraçado faz Mais ISI Nós na frente Fique atrás com a artilharia pesada Desemperado Que desce Bem roubadinho, não é só os bagulho roubado. Caralho, não vi de onde eu tomei isso. Caralho, não vi mesmo. Vamos ver o que esse desgraçado faz. Nós iria-se ir! Nós na frente! Fique atrás com a artilharia pesada! Vamos jogar uma granadinha lá. Acabou! Eu só acho que a mira da... Sniper, essas coisas... Ah, é aquele helicóptero. Eu achei que era aliado. Caralho, mas ele me arrebentou muito fácil as duas vezes, cara. Vamos ver o que esse desgraçado faz. Nós iria-se ir! Nós na frente! Fique atrás com a artilharia pesada! Porquê que esse desgraçado está no Brasil? Não está imposto mais! Porquê que esse desgraçado é o estrago? Vai! Vai! Isso, diga! Oh, meu Deus! É Jesus! Ele tá imposto mais! Acabou. Por mais que sejam os gráficos meio antigos, assim como eu falei várias e várias vezes, eu não ligo tanto para gráficos, né, eu sempre fico comentando essas paradas, tipo, sobre gráficos e tal, faz parte, né. É, mas ele tem umas partes bem bonitinhas, tipo, tem umas partes bem bonitas, tem outras partes que, tipo, assim, parece que decai um pouco, sabe, mas como eles tiveram muito tempo para polir, sempre tem muito objeto no cenário, muita coisa, e é sempre muito fluido, né. É, é, o único, o único estranho é isso aí, tá ligado, tipo, assim. É, eu não entendi no tempo e até hoje eu não entendo porque que eles demoraram tanto para mudar a engine, né. Muito bem, vai a bala com essas miras roubadas, então. Ah, porra, menor. Então é sempre legal de ver essas paradas no cenário. Bastante coisa no cenário e tal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, a gente tava tendo defesa até agora, né, agora... Eu falei sobre ia ser bem roubada essa arma e ainda acho que é Mas ela tem um porém, né, que é, obviamente, que tem que ser Porque senão ia roubar demais Que é claro, você só tem como mirar, é... Só tem como saber onde tá os alvos mirados, né, isso é ótimo Mas também, ao mesmo tempo, olha ali a telinha Você consegue ter uma visão ao vivo, saca? Eu não sei se funciona, tipo, eu sei que ele tá mostrando os detalhes do cenário Mas eu não cheguei a perceber se ele mostra os inimigos ainda, sem mirar Bora Nossa, essa foi por pouco Ainda tenho as minhas bolas E você? A bola tá aqui Vamos! Ontem está logo à frente, vamos! Beleza, é... Deu um bugzinho no jogo Não sei se foi bug exatamente É claro que esse pessoal não estava preparado para a inundação Parece que foram deixados por conta própria Isso não é bom Não é bom É... Aconteceu um... Meio que um bug de checkpoint, vamos dizer assim Quando o jogo te coloca num checkpoint que não dá pra você escapar Saca? Tu fica morrendo Sempre, sempre, sempre Vai acontecer, na verdade É... Daqui a pouquinho O motivo disso Vocês vão ver aí E... Eu tentei sair Daquele bug Não consegui Fiquei uns 5 minutos lá E... Então eu... Pensei Em dar restart na missão Não queria Então eu pensei que talvez abaixando a dificuldade Desse pra mim Passar daquele... Daqueles tiros Mas não deu Ok Aí eu acabei reiniciando a missão De fato E... Em qualquer lugar Quem souber, inclusive É... Em qualquer lugar que eu vá Eu não acho a opção de aumentar a dificuldade novamente Só tem a opção de diminuir E não dá pra mim diminuir mais Eu fui no mínimo pra testar E eu não tô conseguindo voltar Né? Eu acho que talvez Acabando essa missão Eu consiga Selecionar lá pra aumentar a dificuldade Eu acho que é isso Mas eu acho que daqui pra frente Não tem como aumentar O que é meme do jogo, né? Ele dá a opção de diminuir Mas não dá a opção de aumentar Então... Esse resto dessa missão Vai ser no modo mais fácil Que existe pela humanidade O que é meio meme Mas tudo bem Então... Pra você ter ideia, né? Tava no mais fácil Mesmo assim Não conseguimos sair dessa parte Essa parte do drone aí No caso Foi isso que... Que bugou Vamos ver se eu consigo passar agora Bugou porque eu ativei um checkpoint Eu ativei um checkpoint ali na frente Perto daquele prédio Então eu não sei como é que vai ser Era isso Ele não partia pra essa parte Entendeu? Ele não virava o drone E ia embora Ao invés dele virar o drone E ir embora O drone me via automaticamente O que é bizarro, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês Com quem já jogou esse jogo Mas... Tava tendo esse bugzinho aí Então, infelizmente Vamos ter que jogar Nessa dificuldade aí e tal Sei lá, tanto faz Tô ligado? Mas eu... Eu acho que... Vai ser muito facinho, saca? Tipo, não vai ter muita experiência legal aqui A não ser essas partes scriptadas e tal Então aqui a gente tem que tomar cuidado E acompanhar o que o cara fala aí Sair da luz, né? Acompanhar ele e fazer tudo o que ele pede Aparentemente o Harper Ele é meio que um líder Pra ele, né? Pro Manson Não sei se você tá na minha frente Ai, que meme É isso aí, babaca Continue olhando para o lado errado Temos outro vante Adiante Fica aqui, bem de boinha Vai A entrada é passando o prédio no fim da rua Pronto Esperando por você Deixa antes que ele o veja Merda, temos que ir Dá um papo menor Que? Ele me viu? Nossa É que ele escorrega na água Eu dou um toquezinho Ele fica deslizando No bagulho Vamos outro vante Adiante Vai Entrada é passando o prédio no fim da rua Pronto Esperando por você Deixa antes que ele o veja Vai Você viu que agora ele mudou o caminho, né? Espera Tem esse guardando a entrada do esgoto Pega o desgraçado da direita O outro é meu Está limpo, avance Que bom que eu estou sem sniper Beleza, passamos pelo inferno aí E ele demorou bastante para me matar ali Mas exatamente por causa da dificuldade É tipo Três, quatro balas dele Para me matar no edifício Três balas E é bem rapidão Ué, isso daqui não vai olhar não? Acho que isso daqui é para a missão secundária, né? Deve ser Vou chamar o Briggs Beleza Almirante Um posição Muito bom, comandante Conectando-o com as plantas internas de Anten Agora sua melhor vantagem deve ser aqui Observando o pátio Clós flanquearão a rota de infiltração Agora Esses rapazes são tudo o que você tem Se você perder um Estará sozinho Fique de olho naquele vante de patrulha, filho Se o filho da puta te detectar Você pode até correr Mas morrerá cansado Almirante Se escolher correr Será na direção dele Boa sorte, comandante Deu para perceber mesmo Puta bagulho desgraçado Não tem como correr O celular será um ponto de vantagem Para localizar Menendez Prendam as cordas Tá bom E aí? Eu tenho que prender no mesmo lugar que ele Achei que era para Prender onde eu quisesse Tava escrito Target e eu tipo full Foda-se Então aqui também não vai dar para mudar de dificuldade Dificuldade Significa que estamos certos Vamos É que o da direita Na sua ordem Eu quero para dar facada Aí eu vi Aparece o Gulag Ok, section Pronto com o scanner? Não faltam suspeitos Sabemos que ele está por aqui Olha, ele é um por um Continue procurando até achá-lo Aquele cara levou Identidade confirmada É ele Eles não se importam com o sofrimento do seu povo Bem como os americanos ou os chineses A sua ajuda garantirá o fim da complacência dos imperialistas Estão saindo do alcance O sinal não está bom Vamos Precisamos de um ponto melhor Beleza Fique longe da luz Com certeza Eita Lá vem eles Melhor se abaixar Estão falando do Vant destruído Sempre me observando Um Kwan Kisushke Sake Droga, estão saindo do alcance de novo Vamos Espo espião Do que essa soldade E ela Está dormindo Lá vem o Menendez Parece que está se encontrando com alguém Levá o corpo Depois do acordo de hoje Tudo está preparado A localização da próxima reunião Já foi decidida? Sim Ele encontrará em Pechawar Ao norte do Paquistão Certifique-se de que toda a informação relacionada ao Vant Esteja disponível antes da nossa próxima discussão Farei isso pessoalmente Bom karma, Devalco Turbina do bagulho É o Avenger Só que diferentão Com a turbinão Dá o papo Dá o papo irmão Deixa eu passar Não podemos perder Menendez Droga, para onde ele foi? Salazar Perdemos Menendez Próximo a sua posição Consegue avistá-lo? A Fê Está entrando na junção Lá do sul Conseguiu o transporte para a evacuação? Ainda não Há esta tensão Fica nisso Eu só não falo que o Harper Também é uma zoeira na cabeça dele Assim como do pai dele Porque o Harper Está sempre junto com os outros caras Bom, apesar de que Não também tinha isso Em alguns momentos Mas deu para ver que O Menendez Esteve com ele Quando era criança E sequestrou ele Antes de matar o pai dele E eu sinceramente Acho que ele fez Bastante coisa Com a cabeça do moleque Também, mano Porque Ele não lembrava De muita coisa Que aconteceu E um pouco parece Por falta Dos outros Do Do Woody contar Afinal O Woody ajudou a criar ele Pelo jeito Depois que o pai dele morreu Mas não era só isso Cara Ih, rapaz Isso aqui Está com um cara De blackouts É, também acho que não O 27 de junho Resolverá qualquer obstáculo Restante Para o nosso sucesso Não dá para pegar nada Com o trem no caminho Vamos Houve uma época Em que a CIA Tinha salas de interrogatório Como esta Por todo o mundo Cada um preparado Para todo tipo De manipulação psicológica Só Deus sabe A merda Que acontecia Ih, Deus E o protagonista Do primeiro Olha aí As telas doidonas E o Jason Mason Jason Tô lembrando Fargo A3 Mason Caralho, velho Que porra é essa Por que os caras Deixam essas porra aqui Doidão Então Eu acho que ele fez Um tipo de lavagem cerebral Com 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 o filho dele também Assim como ele Estava todo zoado Já, né Eu tenho essa impressão Eles devem estar bem acima Ok, vamos tentar outra vez Claro Mentiram sobre quem matou Eu não apenas sei Da infiltração O pai dele, né Ih, caralho Eu armei Droga Ele está sabendo O section Granada Como assim Ele armou A infiltração Que papinho, hein Bora Caralho Como assim, velho Vai em tempo real Só assim A mira Merda Meio Paquistão Está lá fora Estamos encurralados Precisamos que Prontos Imáximo Você pode tirar, meu Galadá A gente vai embora Vamos lá Vamos lá E aí Onde é que 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 R.P.G.s nos treinados! Isso! Ele está batendo dos meus direitos! Nossa! Essa destruição! Salazar! Cadê você? 30 segundos! Vamos lá! Legal que isso faz uma estraga na porra! Bomba pra caralho! Eita! Salazar! Você é um colírio pros meus olhos! E o cara fica! Temos um tofante hackeado! Almirante! Estamos no comando de Socteis inimigos! Solicito reforço aéreo e evacuação! Negativo, comandante! Você está com todo o SDC indo para a sua localização atual! A sua melhor escolha é sair do olho do furacão mais rápido que puder! Use os Vants para abrir caminho para o Socteis! E se o SDC chegar em nós antes? Então acho melhor rezar para que estejam de bom humor! Abra caminho pra gente, Sexto! Uma merda! Só que desbloqueando o caminho! Não! Não! É uma brincada! É uma... Vai! 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 Caralho! Tem! Temos que chegar no ponto de evacuação! Pinto no sabendo caminho! Fica a fumaça! Aquele pique né? Todo durão! Passa por cima! Cara, ele tem boost! Ah vai! Pelo tiro! Pelo tiro nem atirei! Todo! Estão em cima de nós! A esquerda! A rodovura! Vai cara! É isso aí! Fude o curso cara! Todo fudido! Hot Wheels! Vai ser apertado! Temos que tentar! Mas que merda! Tô só ativando nitros aqui Caralho! Nossa, o carro também tá todo fudido Morremos? Acho que é script, não sei Não, não é Fudemos com o carro Algo me diz que esse não é um sóc D normal Algo lugar interessante da banda Meu Deus O bagulho não gira Filho da puta O cara me jogou Tá achando que é corrida GTA Toma também Nossa Papinho hein Eles estão em cima da gente Helicóptero armado na nossa direção Merda! O VANT está indo para o helicóptero Lá está o ponto de evacuação Merda! E agora? Tá bom Tá 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 Mas mesmo Não preciso matá-lo Não preciso matá-lo Tá Mais uma missão da Strike Force Foda-se né É O que? São as missões liberadas da Strike Force e tal É E essa continua a missão Né Record de carreira e tal Customizar Não tem Não estou vendo A dificuldade Eita porra Aí é legal hein Aí é gostosinho hein Vamos personalizar o loadout aqui Tem que continuar nessa dificuldade aqui É meio meme Total Pera aí Uma daorinha essa daqui hein Isso é uma Sub Machine Gun cara Eu achei que fosse Assault Rifle Light Machine Gun Sniper Pistola Aí tem os lançadores né Especiais? Nossa Caramba Isso aqui é roubado hein Tem Crossbow Caraca Deve ser muito legal jogar de Crossbow mano Pelo menos Pelo menos No Multiplayer Deve ser talvez No modo campanha nem tanto Dependendo da missão Tá eu acho que eu vou de Assault E de shotgun secundário hein Eu não consigo muito abandonar a Sniper mano Essa arma que eu tava ali tava legal Essa arma que eu tava ali tava legal Eu não lembro qual que é Era essa daqui né ASMR Eu vou com essa Uh Liberou Beleza eu vou testar agora o Stensor Lento estendido Eu vou de Shotgun Por que que você tá em shotgun? Tá certo isso daí meu irmão Vou em shotgun aí Porque em jogos de tiro geralmente é muito difícil usar shotgun cara Geralmente eu não uso não Vou com essa daqui que parece mó estilosa Pegar isso Caralho Supressor pra shotgun Colocar isso daqui Colocar isso daqui Não faz muito sentido também isso daqui né Vou colocar o Stendida Deve ser só Visual Não deve ser assim mesmo Entendeu Cara mas agora eu quero ver como é que eu vou trocar a dificuldade Ferrou Recorde de carreira Aparece ali né Que merda hein Que merda hein Nova história não Beleza É cara eu acho que não vai ter como mudar o nível de dificuldade Infelizmente Asegure-te que toda a inteligência relacionada ao drone este disponível antes de nossa próxima discussão A China pagará bilhões para pôr as mãos neste vant Boa fortuna de Falco Bom Karma A arma cibernética Espere ali Bem ali Você vê? Busque imagens com logotipos corporativos americanos Sim Busque referências pelo mundo Espere Espere É Colossus Essa arma Karma está em uma cidade flutuante Foi assim que eles chegaram perto do continente Salazar Prepare a equipe de resposta prontos para sair em 60 minutos Informe o Almirante Briggs Estamos chegando bem perto do Menendez Para ter a vantagem tenho que tirar umas respostas da boca dele Vou ver o Uzi no cofre Prioridades Karma Então beleza, missão Karma Manter o curso, tudo parece bem Entendido, Ícaros 9 inicia no pouso Cliver bonito Estamos na escuta Certo A identificação diz que são inspetores sindicais Terão acesso a quase todas as áreas Menos a que vocês querem O computador central está sujeito a aumento de segurança Só dá para acessar via leitura de retina É aí que o ZIG entra Resumindo, o CRC é a melhor chance de achar a Karma antes do pessoal do default Farid, você conseguiu acessar os arquivos de pessoal? Ainda não, a criptografia é muito complicada Você é inteligente, acredito em você Câmbio, desligo Então é assim que o 1% vive Sabe, se não fosse uma missão, acho que poderia pegar umas gatinhas aqui É o cara Beleza O que faz dela um alvo provável da cordes dia? Ih, vai ter que pagar, hein Todos os visitantes devem permanecer na câmara de varredora até informados do contrário A cara do maluco Eita, fique calmo O leitor detectou a presença de materiais perigosos Aí, é só um mal entendido, tá? Aí, olha só Estamos trabalhando na remodelagem lá de baixo Provavelmente de lá Senhor, preciso que fique onde está Peters, você pode vir aqui Temos um problema Droga, cabeção Pensei que você já era naquela hora Relaxa, Harper Eu disse que iria funcionar Os leitores não viram nada Mostrem as identificações e sigam Somos do sindicato, senhoritas Olá, senhorita Meu Deus Que sen... Tudo emplastificada É um sistema ativado pela identificação biométrica Caralho, aparece ele Ué Não é ele? Aqui Hum, que bonito As árvores podiam se mexer um pouquinho, né? Mas tá bom Esse cara chato Olha os veleiros Os veleiros se mexem! Olha lá Caralho Olha só Olha só Este lugar é incrível Ei, quanto você acha que custaria um fim de semana aqui? 10 de novembro Não diga Não me estranha que a Menendez tenha tanto apoio Bonito, mano Barra o chão Salazar e eu vamos para o ponto de inserção Entendido Qual é? Oh! E aí, gatinha Não é isso, babaca Qual é? Passe a identificação pelo leitor Tudo bem até agora Pois é Ei! Não deveriam estar aqui Somos do sindicato Agora começou a corrida ou não? Ainda bem que eu coloquei silenciador, na verdade não faz diferença A aranha do Watch Dogs Zigg consegue segurar sobre a maioria das paradas Paradas Posso ir de lado? Posso mas é meio zoado Beleza Calma ai Agora fudeu Tem que passar pelos cantinhos Atmosfera, atmosfera Posso ir para lá? Não Tem que seguir os canos mesmo Que cano? Pula Vamos para cá Pula Calma ai Deixa eu me ajustar aqui Toma na cabeça Toma Iniciando varredura O cara vai copiar a retina O cara vai copiar a retina Eu só esqueci de uma coisa né? Colocar a mira super roubada Caralho Ah tá ali Não tem mais Não tem mais Olha o cara não morreu Ué não salvou não A minha conf Farid Farid Preciso identificar o inimigo Vincule os mercenários nos arquivos de pessoal com suas identidades biométricas Carregue os dados no meu HUD É pra já Implantando o uplink É certo que vai funcionar Farid Achei que acreditasse em mim Certo Entramos A arma Karma pode ter sido trazida a bordo com suprimentos comuns Buscar suprimentos Palavra chave Karma Nada Buscar segurança automatizada Palavra chave Karma Estou esquecendo algo Buscar qualquer coisa ai Palavra chave Karma Imagens câmeras de segurança Reconhecimento de texto Karma Ali A menina toda tatuada meu irmão Não é aquela menina que ele se esbarrou? Karma não é uma arma É uma mulher Chloe Lynch Ex funcionária da Tacitus Saiu recentemente Agora que sabemos o nome dela podemos rastrear sua localização Acima Clube Solar É Acesso negado Bingha abre Sexton Está ouvindo isso? Mais mercenários do lado de fora Farid Temos inimigos do lado de fora Sem saída Beleza. Abra a porta da sala do CRC. Aqui ele é! Contra-ataque! Harper, Karma não é uma arma. É uma garota. Enviando uma foto agora. Entendido. Opa, pera, pera. É a mina que eu vi no elevador. Sabia. Ela está no clube solar, mas é melhor ir rápido. Os mercenários estão avançando. Deixa comigo. Mantenga-nos neutralizados! Caralho. Não foi calor. Cigada, invadido. Toma! Mata-se. Traga-nos para a linha de fogo! Toma! Meta pouca munição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma. Oh, que da hora. Oh, que da hora. Oh, que da hora. VIP, vadia. Que interessante. Olha, gatas, papai chegou, olá, gatos, papai chegou também, opa, obrigado, olá, dançando. Chega lá o cara tá dançando, tá ligado? Hum, oi? Só fritação e o YouTube como? Brabíssimo. Bolado demais. Esse otário aí. Bebedinha, nada? Nada de bebidinha? Ei YouTube, vocês não estão ouvindo isso não, relaxa. Isso aí é. Nada bem. Nada bem. Corre, corre, corre. Salazar, atire. Sejam-se muitos reféns. Cinco segundos, Klui. Relaxa. Não, filho da puta. Abre fogo! Aí, deu na mesma. Burra. Vamos matar o engrafado. Caralho, não acertou ninguém. Caralho, não acertou ninguém. Não acertou ninguém. Nove horas. Último! Pronto! DeFalco tem karma. Estamos perseguindo. Precisamos que rastreie os movimentos, Farid. Não podemos deixá-lo sair do navio. Caralho, essa... Musiquinha de novo, irmão. Tira essa música aí. Olha o YouTube aí, doidão. O YouTube não tá animado com isso daí, não. Parece um dubstep do Skrillex, esses aí. Das antigas, já. Esqueça daí, irmão. Ralo! Ficou assentida a música. Droga, perdi a transmissão. DeFalco está interferindo. Puta que pariu. Tem que tirar manualmente tudo. O navio explodiu. Vamos agora, para o Atrium. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Somos seios. Escute. Você precisa abrir o paião. Para armar os seus caras para a luta. Ei, ei, ei. Olhe para mim. Só. Certo. Você precisa fazer isso. Tá bom. O depósito de armas. O que aconteceu? Obrigado. O depósito da bomba do lado de fora do clube. Ele está com a garota. Conecte com as câmeras de segurança deste convés. Eita. Vamos ver o que que temos aqui. Nossa, RPG. Essa é brava. Que pena só poder usar duas, né? Vontade de pegar tudo. Vou conhecer aqui. Ali. Ele está no shopping. Vamos. Eles realmente querem essa tal de carna. O carna. O defalco vai explodir o navio. O filho da mãe ainda está a mordo. O filho da mãe ainda está a mordo. Eu não sei. Não dá para ver. Então podemos deixar que escape. Todos vai atirando. Eles têm lança-mísseis. Achei cobertura. Outra bomba acabou de podido. Droga. Temos que ir mais rápido do cara. Esses caras estão todos laranjados. Doidão. Só para demarcar. Acho que eles estão laranjados por causa de dificuldade mesmo. Ou não, é a roupa mesmo. O caralho. Não o dupla. O caralho. O caralho. Não o dupla. O caralho. não é? Eu estou tentando. Abre isso. Vamos, gente. Temos que sair daqui. Vamos. Deixa eu ver o que tem aqui. Sérgio, as defesas de morossos estão armadas para responder a um ataque terrorista. A segurança automatizada vai mirar em pessoal armado como vocês. Incluindo os inimigos? Qualquer pessoal armado. Pelo menos não é tão ruim. Farid, temos uma unidade ASD aguardando instruções. Estação remota 55. Estação 55. 55, consegui configurar, monitorar e proteger identidade. Estou sacando! Estou sacando! O Briggs não vai gostar nada se perdermos a garota. Devolver fogo! Os ASD estão fora de controle! Não podemos desligar! Sobrou quase ninguém já. Estão nos níveis superiores! Rápido, sensação! Cuidado! Estamos mes amigos! Continua voando! Beleza, os caras se escondendo aí, bonitinho. Dá pra avançar? Barrem nas armas! É o celular! Bloqueie o sinal! Acertam! Tentando! Continuem section! Coloquei o sinal! Coloquei o sinal! Coloquei o sinal! Coloquei o sinal! Eita Dá as cara ai, cuzão Caralho, ficaram muito de perto Matei o Silvio sem querer Caralho Subiu por aqui? Dá pra subir? Não da Vocês tem que ir mais rápido Ele está quase no convés de evacuação O Defalco está se esforçando muito para ter essa mulher Ele não vai hesitar em afundar colosso só para cobrir seus rastros Bora, corre É que o cara cansa muito rápido também Acho que temos que voltar para o Obama Descubra por que a garota é tão importante para o Menendez Beleza Mas a missão concluída Não com sucesso Não é pelo jeito É A gente vai voltar para o Woods Frank Woods Beleza Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Infelizmente deu esse Probleminha Mas tudo bem Eu vou tentar resolver Vou tentar mexer nos arquivos do jogo Se de repente dá pra mexer na dificuldade Vamos ver E é isso Um grande abraço a todos Fui